E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada em caixaxadrez.com, é nóis. Vamos lá, o Lucas Azedo está por fora, não está entendendo nada do que está acontecendo. Lucas Azedo, você chega agora e quer sentar na janela, o Lucas Azedo? Não deu nem bom dia, você viu? Nem boa tarde, o Lucas Azedo aí. O Lucas Azedo, primeiro você fala, boa tarde. Boa tarde, Roberto Molina. Como você está? Passou bem de viagem, voltando de Teresina? Você está bem? Como é que está a sua família? Tudo certo? Tá, agora deixa eu concentrar aqui, e essa posição aqui, peraí. Como é que joga aqui, Lucas Azedo? Acho que é bispo é dois mesmo. Lucas Azedo perguntando se eu jogo futebol. Lucas Azedo, Lucas Azedo. Você está de brincadeira, né, Lucas Azedo? Tá. Não só jogo. Brilho. Lucas Azedo, você perguntar se eu jogo, se eu jogo futebol até me ofende. Você até me ofende perguntando se eu jogo futebol. Toma quinta essência, só que não. Eu jogo toda terça, futebol de campo. Tá, agora eu roco, né? O que eu ia falar? Na Copa do Mundo eu vou fazer vídeo. É porque... Calma. Calma. Respira. Tudo vai acontecer no time certo. Teremos análises fresquinhas. É porque eu cheguei de viagem, entendeu? Lucas Azedo chegou acelerado aí, já querendo análise. Estava em Teresina. Ontem mesmo eu estava em Teresina. Piauí. A cidade entre rios, entre o rio Parnaíba e o rio Coti, né, Coti. Fui muito bem recebido pela turma. Galera, nota mil. Nota mil. Deixa eu ganhar um cavalo aqui enquanto eu agradeço a galera. Fui super bem recebido. Cavalo do cidadão aqui. Ah! Então não satisfeito em perder o cavalo, ele dá o bispo. Eu posso tomar aqui, né? Tomaremos aqui. Então, o que aconteceu? É rio Poti, né? Isso aí. Fui muito bem recebido pela moçada. Gente finíssima. Caramba! Peraí, 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 cidadão. Está acontecendo coisa aqui. O cara entregou o bispo ali. Hold on. Posso tomar? Bem, se eu posso ou não posso, eu vou descobrir agora, né? Tá, aqui eu tenho o bispo G4. Eu ameaço um golpe, mas peraí, peraí, peraí. Cavalo F3... Ah, tá, tá, tá. O cara ameaçou golpes aqui, o pilantra. Peraí. Se eu jogar RG2... Ele vai dar esse golpe, né? E aí, deixa eu só concentrar essa aqui, rapidão. Que agora, essa aqui está complicada, velho. O cara zedou aqui o plantão aqui. O cara foi creative chess. Ué, você não vai jogar a dama por torre por E3? Ou você vai jogar o quê? É o seguinte, estava lá, fiz 5 e meia em 6 no torneio. Aliás, tem vídeo no YouTube lá explicando tudo isso, entendeu? Empatei com o Darcy, ganhei as outras. Joguei com a galerinha lá local, inclusive lá, o campeão Piauiense, por exemplo. Com o Lázaro também, que é forte lá. Com o Rio Grande do Norte, o Firmo. Foi bacana, foi bacana ali tudo. Peraí, se eu jogar, dá um F4, troca, troca. Eu tenho que ir a mais, isso é uma qualidade, né? Se eu jogar, dá um F4, vai trocar, trocar. Isso P3, o F1. Fica com peça a mais, né? É, deixa eu jogar isso. SA a mais, só para avisar. Agora a gente vai... Opa, peraí, quase que eu entreguei a laçanha. Defendeu o que é meu, né? O cara ameaçou meu bispo, tem que defender, né? Opa, vamos trocar? Ah, tá. Vamos só jogar o lance para o Dentópolis, aqui vai. Pronto, para o Dentópolis. Esse aqui é o famoso lance para o Dentópolis. Atacou, defendi. E eu quero ver como você vai defender esse Pimpolha. Ah, tá, entendi. Isso vai abrir a posição para as minhas peças jogarem mais, entendi. Agora... Quem tem peão? As damas, não é? Não é assim que funciona o... Ué, foi embora. O cara está cheio dos golpinhos aqui, né? Tá, peraí, que agora... Tem que só jogar rápido aqui, né? Só isso. Levar o rei, né? Ninguém faz nada sem o monarca. Hora extra, hein? Hora extra do cidadão, hein? Hora extra, tá fazendo aqui o cidadão, hein? Tá fazendo hora extra, cidadão. Você gosta da hora extra, então, né? Entendi qual que é a tua. Cidadão, hora extra. Cidadão, hora extra. Fazer dama, filho. Vamos lá. Faça horinha extra aí, mané. Vai lá. Toma! Fica fazendo hora extra aí. Pior que eu nem recebo essas horas extras, né? Ah, não é hora extra, Lucas? Você vem me dizer que isso aqui não é hora extra, Luquitas? Fala sério. Olha aqui, o Lucas. Isso aqui não é hora extra? Ah, essa posição eu jogo com o calcinho. Ganho dele, essa aqui de brancas. Essa aqui nem o calcinho me segura. Essa aqui é hora extra na torre. O plano é simples, ó. Rei c5, bota a torre na sétima, você escolhe. Pode ser aqui, pode ser aqui. Entendeu? Devia ter um jeito mais fácil de ganhar aqui também, né? Tractinha, deixa eu ver aqui. Inclusive aqui, né? Quando ele joga esse cavalo d7, Eu tenho torre por d7, tiro o cavalo, pego a torre e ganho o final também, né? Não, não, tudo bem. Ele pode tentar. O cara tem o direito de tentar. Ele tem o direito de sonhar. Qual o duplo que eu perdi? Eu não tinha duplo, não é? Qual o duplo? Deixa eu ver. Falaram que eu tinha duplo aqui. Qual o duplo? Qual é o duplo que eu tinha? Qual que era o duplo aqui? Será que o meu oponente tinha duplo? Não, né? Ah, meu Deus! Nossa, eu nem vi esse aí. Você acredita? Que coisa, ó. É esse. É um duplo estranho, né? Lá na oitava fila, né? Não é a casa muito normal do cavalo. Não justifica, né? Eu deveria ter visto, né? Rapaz, ganha. Aí acabava, né? Na hora, né? Não ia ter hora extra, né? Então, às vezes, o detalhe da hora extra é que, às vezes, o... A hora extra também é a gente que permite, né? Tipo assim, se eu dou o duplo aqui, o cara não vai fazer hora extra, né? Aí ele vai abandonar. Aí o cara vê assim, ah, o cara não deu o duplo. Eu vou continuar um pouco mais. Aí vai continuando, continuando. Não, e pior que é cheque, né? É aquele lance que você faz ainda. Ah, vou dar um cheque e depois eu penso, né? E aí ele só vai dar o duplo, né? Tá tudo bem. Ah, é bom que a posição tava gostosa, né? Olha que posição delícia aqui. Olha. Olha se uma posição dessa não tá uma... Maravilha. Né? Tanto que até deixei passar vitórias. Olha. Olha que posição apetitosa. É um prazer jogar. Eu adoro jogar com peça a mais. Eu não sei vocês, mas eu gosto, olha. Peça a mais, peãozinho na sétima. É muito delícia.